Hoje eu acordei com uma vontade de pôr flor no cabelo, mas olha esses valores, gente. Eu tô pesquisando aqui pra me comprar, mas não dá, não. Aí me deparei com esse fazinho que eu tenho aqui de orquídea e pensei, eu sou criativa, bora lá. E aqui estou, vou ensinar pra vocês como fazer essas lindas flores para colocar no cabelo. Aqui eu tô com aqueles lencinhos umedecidos, sabe, só que seco. Pode ser qualquer pedacinho de tecido, cola instantânea, né, e grampos. E aqui eu cortei, ó, umas duas florzinhas lá do meu vaso, que não vai fazer falta, porque hoje eu encarnei que eu quero flor no cabelo. Tô aqui com uma tesoura, né, inclusive já venho falando pra vocês que peguem uma tesoura sem ponta, tá? Porque é perigoso se machucar, ó, como vocês estão vendo aí, eu me machuquei, mas não foi nada demais. Bora lá cortar aqui, porque esse pedacinho aqui da flor ficou muito alto, então eu quero ele mais baixinho. E aí eu consegui cortar, vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Gente, essa flor fica um charme no cabelo, dá pra vocês ir pra festa, usar no dia a dia, usar pra fazer fotos na praia. E você pode comprar em qualquer lojas, né, que vendem vazinhos e escolher as cores da sua preferência. Você compra só a florzinha pra você colocar num vazinho aí na tua casa e você coloca a cor que você quiser. Ó, aqui eu coloquei a cola, né, e tô colocando aqui o grampinho, ó. Em cima da cola e do grampinho eu coloco o tecido. Eu encaixei o grampinho nesse talinho da flor, tá bom? E aí eu vou ajeitando aqui com a tesourinha, né, porque já tá com cola, pra não colar os meus dedinhos. Pra ficar bem coladinha a folha. Se você achar que precisa de mais cola, você coloca. Lembrando que essa cola é instantânea, tá? É aquela tech bond, né? Você pode usar super bond, aí é do seu gosto, ó. E aqui já tá aqui a minha primeira flor. Ai, que tudo! E o bom de pôr o tecido, gente, é pra não ficar pegando fios do seu cabelo, né? Não ficar engarranchando o cabelo. Vou fazer mais uma aqui, que essa outra foi fácil demais e muito rápido. Talvez você não tenha pegado. O grampinho já tá aberto, ó. Eu encaixo ele aqui, tá vendo? Agora deu pra ver perfeito. Eu encaixo ele aqui nessa pontinha, ó. Já tá com a cola, né? E agora eu venho aqui com o tecidinho e coloco esse tecido aí por cima. E vou aqui ajeitando de novo com a tesoura, com a pontinha da tesoura, né? Se você achar que precisa de mais um tecidinho, você coloca, tá? Esse tecido, além de ajudar a firmar o grampinho aqui na sua rosa, ela também vai evitar que fique puxando o seu cabelo a hora de você colocá-la no cabelo. E for tirar, não ficar puxando o seu fio de cabelo, tá? E aí, você vai com todo carinho do mundo, ajeita aqui, ajeita ali. E ficou assim, prontinho. Você tá vendo que o grampo tá aberto, né? Agora a gente vai fechar esse grampo aí, né? Porque senão, como é que vai prender a rosa no cabelo? E aí, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui já tá um pouco mais sequinho. Ó, é só você virar as perninhas ao contrário e dar uma forçada, tá vendo, ó? Quando você soltar, o grampo já vai tá fechado novamente, ó. Não tem segredo. E agora, bora lá ver como que fica essas lindas florzinhas no cabelo. Vocês viram que caro que é no mercado livre? Não, gente, que isso. A gente tem que ser criativo e economizar. Ó, vocês vão ver como é que vai ficar lindo. Meu cabelo tá curto, mas se você tem aquele cabelão na cintura, pensa no charme que vai dar. Aqui, ó, você pode usar tanto uma florzinha, quanto duas florzinhas. Olha aqui tudo. E claro, né, que eu tô fazendo essas florzinhas aí, já é pra mim colocar um aplique enorme depois. No futuro eu mostro pra vocês, tá? Hoje eu vou mostrar aqui no meu cabelinho curto mesmo, mas também que tem todo um charme, né? E vocês podem usar aí a florzinha da sua preferência. Margaridas, girassóis, pode usar raminhos de folha. Use a criatividade aí, hein? Olha isso, gente. Olha que mimo que fica. Não fica uma graça, um charme no cabelo? Ah, eu amei a minha ideia de hoje. E vocês gostaram? Comenta aqui pra mim se vocês gostaram dessa diquinha, desse vídeo, se vocês conseguiram aprender. E se fizerem, pode me marcar lá no meu Instagram. Arroba Aline Fitness Zero. Eu vou amar saber que você também fez aí as suas presilhas de flores sem gastar muito. Olha que chique. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima diquinha da Lili. Bye! Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima diquinha da Lili. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima diquinha da Lili. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima diquinha da Lili. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima diquinha da Lili. E aí